Música Eles me chamavam pelo meu nome Eles só me chamavam de neguinho Aí tinha um lá que virou pra mim e falou É, eu não acredito que você é inocente não E eu vou te ver aqui de novo Seu preto Música 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 Boa noite Meu nome é Felipe Eu tenho 27 anos E sofro de estresse pós-traumático Devido a inúmeras situações de opressão policial Música É instintivo Eu não confio em distintivo Nunca me faltou incentivo Sei que vão me parar e não sou sensitivo Foi sem sentido Me olharam como se eu já tivesse entendido O horário é minha cara e eu parei e pensei assim Tipo, deve ser porque eu sou Um moleque que acabou de completar 18 anos Que segundo eles parece alguém que cometeu um assalto positivo Na rua de trás as características batem É o que diz a ocorrência Mas acho que pra mim isso é só uma infeliz coincidência Ou não Como se eu tivesse opção Disse que precisava estar em casa Perguntaram se eu preciso me algemar Não devo nada Se for só isso eu vou resolvê-la Resolvo lá Ah, então Com medo de não voltar mais Ou de simplesmente ser visto nessa merda Como é que alguém vai da casa da namorada pra uma cela Sendo feita e preso por crimes que provavelmente não cometeu Já tinha acontecido naquele mês E a bola da vez ali era eu Na delegacia eu ouvia Hum, não é esse? Traz a vítima Que se ela engolir Nós a massa E alega que a defesa foi necessária e legítima O estado onde a gente mora é trivamente genocida A polícia tem uma guerra com a favela E também com pessoas de cor Era eu, era minha vida Na mão de uma dúzia de racista Dentro de uma corporação fascista Pronta pra me fazer pagar a vista Pelo ódio que eles trouxeram Lembro bem que me disseram Não foi dessa vez, ladrão Não foi dessa vez, ladrão Não foi dessa vez e não vai ser Aquilo no mínimo me faz ser Com rimas o primeiro da classe Nada me dá mais prazer Agora ódio mora na minha face E pros boy que não se sentem seguros Faz o seguinte, ouve a track na sua A polícia do podcast não parece a polícia da rua Quer saber, Meretíssimo? Durante todo o processo judicial O senhor não olhou nos meus olhos Ou dos meus advogados uma só vez É óbvio que você não tá aqui Em busca de justiça Então não faz sentido eu pedir uma pena menor Não importa o que você fizer Porque isso aqui não é um tribunal E você ainda não consegue olhar nos meus olhos Então faz o que você quiser Eu não estou nas suas mãos Eu estou nas mãos de Deus E quando me disseram que eu nunca chegaria em lugar algum A música me levou pra lugares que sinceramente eu nem queria ir, irmão Eu sei que eles preferem menos melanina na mão do mano que tá no mic Eu sei que eles preferem que eu diga que isso não existe Eu só paro quando alguém grita nocaute Vamos lá Eu posso ter um ataque, um atabaque no coração A questão é que seu ato com música, blindagem e decoração Não tive pai Herdei o ritmo do continente que a gente chama de mãe Pra ver se os caras param e dá letra para história em sangue e champanhe Genial, tudo o que eu faço, o que eles querem ter no meu DNA Não tem porque ficar lá fora, do tipo que não para agora, vambora Não vou deixar o embanquecer, o que era nosso antes mesmo deles ter essa ideia espropro E só porque eu posso, não, só porque o ritmo é novo Isso é sobre ser foda e lidar com não Tanta porcaria tocando na cara A sensação de que seu som tocaria se a cor da pele fosse um pouco mais clara Eles sintetizam de forma anêmica o que a gente produz e abundância naturalmente Meu sangue é só música, é solo fértil pra cura a man Uma vata, pais ou um precipício, madrugadas e é claro que eu nem pisco A joia tão rara que eu produzo um disco com parte da lasca que eu tirei disso Uma bênção, uma missão, uma caça, uma flecha, uma visão A diáspora viva, África livre, acho que o nosso ritmo é reconexão É difícil viver com esse sentimento de injustiça De que você não tinha que ter passado aquilo e você passou É difícil E eu sei muito bem Eles estavam me acusando de sequestro relâmpago, né Aquele roubo seguido de extorsão Só que no dia e na hora do roubo Eu estava trabalhando Eu provei, eu consegui provar no dia e na hora Eu tenho mais de 20 testemunhas, né Tinha a câmera do serviço, tinha a folha de ponto E eu provei, eu não saí Eles não liberaram Por conta que a vítima falava que era eu Ser preto no Brasil é difícil, mano Como o Brau falou naquela música, ser duas vezes melhor, mano É sobreviver, tipo, depois das nove na rua Pra conseguir chegar em casa, tá ligado, com vida Porque você pode ver, tipo, na televisão A metade das pessoas que morrem é preta, mano, tá ligado Todo mundo que morre sempre é preto, sempre sobra pro preto Cara, a gente já carrega um alvo nas costas, né Mesmo eu vestindo esse terno caro Andando num carro caro, eu continuo sendo um alvo Eles nunca acreditam que o meu carro é meu Eles nunca acreditam que eu sou advogado por primeira Eu tenho que mostrar o meu documento pra falar que eu sou advogado Então eu tô falando de um lugar, de um degrau acima Agora você imagina um moleque que tinha uma quebrada Que não tem nem... Ele não consegue disputar narrativa Ele não consegue dizer que ele é alguma coisa Ele não consegue dizer que ele faz alguma coisa Ele não consegue dizer que ele tem um diploma Então eu sou, exceção à regra A regra é que a gente é massacrado dentro de Deus Eu sou, exceção à regra Eu sou eu, exceção à regra Quando ele tem umuspidão dentro de Deus E eu sou, exceção à regra E eu sou eu, Boom 12.0 Ele não sei, é que euゅ Tianhe Eu sou eu,utíssimo Eu sou eu, que ele tem um conselho Obrigado.